Rapaziada, bora trazendo mais um vídeo aqui, estamos com o Fiesta. Hoje a gente vai trazer um vídeo aqui muito importante pra vocês que tá sofrendo aí com o seu carro aí, falhando, né mano? Com alto consumo de combustível aí. Não sabe se é vela, se é cabo, se é alguma coisa, parte de mecânica. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que pode ser. Salve rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado na área. E você que tá sofrendo com algum problema aí de perca de potência, alto consumo de combustível e o motor um pouco tremendo, rapaziada, Vocês não sabem se é vela, se é cabo, se é ignição, se é bobina. Hoje eu vou tá explicando pra vocês, vou tá mostrando pra vocês o que pode tá ocasionando isso, rapaziada. Pra vocês não perder dinheiro aí, levando em vários mecânicos e cada um falando um problema. E rapaziada, estamos aqui com o Fiesta. O Fiesta aqui, ele tá tremendo bastante o motor, né? Na hora que liga o carro, ele fica tremendo. Então, alto consumo de combustível também aumentou bastante, né? Perca de potência, quanto mais subida, perdeu muita potência esse carro. E a gente tava esquentando a cabeça, quebrando a cabeça aqui, não sabendo o que que era. Pensando o que era vela, se era bobina, se era ignição, se era cabo, não sabendo o que é. E a gente descobriu, rapaziada. O grande problema aqui, ó, tá aqui, ó. É bobina de ignição, rapaziada. Que pode tá ocasionando aí essa perca de potência, alto consumo de combustível no seu carro. Entendeu? Ela fica aqui, ó. Essa daqui tá queimada, vai ter que tá trocando. A gente vai tá colocando essa daqui, ó. Essa daqui, ela é grande responsável aí pela perca de potência, pelo desgaste aí da potência do carro, rapaziada. Essa daqui danifica demais a aceleração, potência, alto consumo de combustível. Bobina e ignição vem junto com isso aqui. Foi... Quanto que foi pago? Foi R$160,00 essa daqui. A que a gente tá usando ali é da NGK. Mas não faz diferença, cara. A gente vai colocar essa daqui, ó. Essa daqui é da Duralast. Né? Duralast ali, ó. A caixinha tá ali. E vamos tá resolvendo esse problema aí. Então você que tá com esse problema no seu carro, não sabe aí o que pode ser. Se pode ser vela, se pode ser cabo, se pode ser bobina. Cara, bobina de ignição, ó. Esse aqui é o grande problema aí que tá ocasionando tudo isso aí no seu carro. E a gente vai fazer a troca. Vai colocar essa daqui e vai ver se o carro realmente melhora. Pra quem não sabe, pra quem não viu ainda qual Fiesta que é. Vou mostrar aqui pra vocês aqui do lateral. Essa bobina aqui. Bastante lacrada, ó. Não tem nada de lugar pra entrar água e tudo mais. São sensores. E o Fiestinha é esse aqui, rapaziada, ó. Se você tem esse carro aqui, rapaziada. E tá aí passando por esse problema aí no carro. É bobina de ignição, mano. Troca essa bobina aqui, ó. Seu carro vai ficar filé. A gente vai tirar, vai fazer a alteração. Vai colocar os cabos na posição certinha. Né? Vou mostrar pra vocês aqui, quando vocês forem trocar também. Como fazer pra não inverter os cabos aí. Porque se você inverter os cabos aí, é outro problema aí que vai ocasionar muito o seu carro. Rapaziada, quando vocês forem trocar isso aqui, vocês deixam o motor frio, cara. Porque o motor quente dá um pouquinho de trabalho e queima a mão. E dá um pouco de trapo. Aí quando vocês forem trocar, tirou antes de tirar os cabos. Antes de tirar os cabos aqui, você vem e... Já coloca na mesma posição. Já vai colocando os cabos junto. Pra não perder. Vai, pai. É assim. Ixi, peraí, pai. Alguma coisa tá errada aí. Ah, não, não. Tá certo. Tá certo. É, tá certo. É o que segura pra você ir colocando? Esse é o primeiro, né? Você vai tirando lá na mesma posição, rapaziada. E vai colocando. Tá virado pra cá? É errado mesmo? Tá. Esse lá é esse aqui, ó. Né? É o último, ó. Quer fazer de novo? Não, Ixi. É o último. É, então tá certo. Aqui é pra cima, ó. É, então. Né? Mas... Tu deu o segundo. Um dedo do outro lado lá também. É a mesma posição, né? É. A mesma posição. Não tem como errar. Embaixo, vai indo, ó. Olha lá. Um. Ó, né? É. Um embaixo do outro. Dois. Três. Aí embaixo. Né? Três, é. Vai fazendo por sequência, rapaziada. Essa daqui é a peça ruim do carro. Que é a que danificou. Então, rapaziada. Às vezes é um negócio tão simples aí. Vocês vão pagando a base de cento e pouca, duzentos reais aí. Numa dessa daqui. É bobina de ignição. E... Aí vocês vai por sequência. Antes de vocês tirarem o cabo lá, né? Gela grudada no motor. Seis arranca os parafusos. E depois tira o cabo. Um de cada um. E vai colocando na nova. Assim como a gente fez. Que aí fica mais fácil pra vocês não errar. Porque se errar, a divisória do cabo, dá ruim. Deixa eu dar uma partida, foi. Deixa eu dar uma partida, foi. Encaixa ela aí certinho. Encaixa eu já. Não, eu falo no motor. Não, não. Só dá uma partida pra mim. É, melhor, né? É melhor. Às vezes tem alguma... Alguma coisinha. Peraí. Tem que segurar aí, né? Não, não precisa não. Não? Rapaziada, qual chave vocês vão usar? A chave que vocês vão usar são essas... Essa daqui tá um pouquinho enferrujada, mas essas chaves são assim, ó. Esse tipo aqui de chave alien, né? É esse tipo de chave aqui, rapaziada. Chave alien. Olha aí a medidinha dela. A que a gente tá usando ali é a T20. T20, se eu não me engano. T20 ou T25? É T20, né? Acho que é T20, rapaziada, que a gente tá usando ali. E vem um kitzinho de chave. É melhor vocês compram um desse aqui, ó. É baratinho aí, você vai pagar uns 20, 30 reais aí no kitzinho pra tá trocando. A bobina de ignição foi essa daqui que a gente pegou dessa marca. Ó, a bobina de ignição. Ford Fiesta. Certinho. Rapaziada, depois que foi trocada a bobina de ignição aí, mudou até o barulho do motor. Porque antes que tava danificado a bobina de ignição, tava batendo três pistões só, porque um paviozinho tava queimado. E tava dando diferença ali na aceleração. Tinha hora que acelerava, dava umas cortadas. Então, você vai ver agora que deu uma melhorada demais. Ó, dando a partidinha, ó. Vocês podem ver que o motor agora bate tranquilamente. Antes tava batendo totalmente estranho. Eu vou mostrar pra vocês ali a batida do motor, como que tá. Aí, rapaziada. Solução. Bobina de ignição. Faz toda a diferença. Tava queimado um paviozinho desse aqui. E tava dando corte aí nos pistões. Agora, solução resolvida. Você que tá passando problema aí de perca de potência. Tudo mais aí no seu carro. Pode ter certeza ali, ó. Bobina de ignição, rapaziada. Então, rapaziada. Mais um problema aí resolvido. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Perca de potência, mano. O carro tá falhando demais. Tá bebendo muito. Pode ocasionar a perca de velas também. Cabo. E bobina de ignição. Bobina de ignição é o principal fator aí que pode tá ocasionando aí a perca de potência. A batida do motor muda. E alto consumo do carro, rapaziada. Então, vai lá. Passa o rastro pra você ter totalmente certeza. Mas, se você trocou a bobina de ignição há muitos anos atrás, rapaziada. Dá uma olhada. Coloca uma nova aí que vai resolver seu problema, rapaziada. Então, esse vídeo fica com vocês. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. E tamo junto, rapaziada. Fui.